Onde do forró, segura corações apaixonados Sou primeiro homem da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de trabalhar O que será? Será O que me ferverá? Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide é o coração O que será? Será Quem me vê? Será O que será? Será Será Quem me vê? Será Quem me vê? Será Será Quem me vê? Será Quem me vê? Será O que será Quem me vê? Será Quem me vê? Será Quem me vê? Será Quem me vê? Será Será O que será Quem me vê? Será Quem me vê? Será Quem me vê? Quem me vê?